Música Onde a gente se vai viver A história da humanidade Chorei, suei, gotas de sangue Até pedi ao meu Pai Passa de mim este cálice Mas se possível não for Faça a Tua vontade Eu vi um homem andando sem rumo Sem esperança, sem fé, sem amor E me entreguei pra morrer numa cruz Para ser seu Salvador Agora prossiga, o caminho está livre Abre esta porta pra você passar Quebrei as cadeias Tirei as barreiras Você tem minha benção Paguei este preço Com meu próprio sangue Morri numa cruz Só pra você viver Agora estou vivo Pra dar garantia Que você vai vencer 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 Você vai vencer No jet semane A história da humanidade Chorei, suei gotas de sangue Até pedi ao meu Pai Passa de mim este cálice Mas se possível não for Faça a Tua vontade Eu vi um homem andando sem rumo Sem esperança, sem fé, sem amor E me entreguei pra morrer numa cruz Para ser seu Salvador Agora prosiga o caminho está livre Abre esta porta pra você passar Quebrei as cadeias, tirei as barreiras Você tem minha bênção Paguei este preço com meu próprio sangue Morri numa cruz só pra você viver Agora estou vivo pra dar garantia Que você vai vencer Que você vai vencer 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 Você vai vencer Aleluia Aleluia Você vai vencer